Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos falar sobre casais que brigam durante a reprodução. Muitos inscritos me perguntam o que fazer quando os casais começam a brigar durante a reprodução e, por incrível que pareça, essa não é uma atitude muito incomum nas calopsitas. Pode acontecer de um casal novo começar a brigar durante uma reprodução, de um casal antigo que sempre reproduziu bem e, de repente, começou a brigar. A qualquer momento isso pode acontecer em qualquer lugar, qualquer criação, até mesmo na sua casa. Apesar das calopsitas serem aves tranquilas, raramente brigarem e, quando brigam, dificilmente elas machucam umas às outras, esse é um período que requer mais atenção. Essa é uma exceção. Durante a reprodução, elas podem se machucar feio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nesse vídeo eu vou falar sobre três situações mais comuns e o que a gente pode fazer caso eles comecem a brigar nessas situações. Enquanto eu vou falando, você já vai deixando o seu like aqui embaixo para ajudar o canal e, se ainda não for inscrito, não perde tempo. Se inscreve porque toda semana tem vídeo novo com dicas de criação de aves. A primeira dica que eu acho que é o melhor a fazer caso o seu casal comece a brigar durante uma reprodução é sempre a dica mais sincera e a mais radical. Começou a brigar, interrompe imediatamente a sua reprodução. Retira ninho. Se o ninho tiver ovos, retira os ovos. Deixa aquele casal descansar. E aí, dali a umas semanas, você tenta de novo. Claro, se os filhotes já tiverem nascidos ou prestes a nascer, aí você vai procurar uma outra alternativa. Mas se for início de reprodução, interrompe na hora que é a melhor coisa. Mas, como eu sei que muita gente quer uma segunda opinião, quer uma solução para problemas que muitas vezes não tem solução, então eu vou deixar dicas aqui para algumas situações que vão acontecer, mas vocês sabem que, na minha opinião, o melhor é interromper mesmo. Primeira situação. O casal iniciou a reprodução, a fêmea já colocou 4, 5 ovos e o macho surtou. Começou a bater nela, não deixa ele entrar no ninho, ele quer chocar o tempo todo. Se ela se aproximar, ele sai do ninho, persegue ela pela gaiola, bate nela pela gaiola. Nesse caso, eu separo a fêmea do macho. Deixo o macho com o ninho e os ovos e a fêmea numa gaiola ao lado, para não estressar nem ele, nem ela, mais do que já estão estressados. Ah, mas Felipe, como assim você vai separar a mãe dos filhotes? Vamos acabar com esse pensamento mamífero, tá? Porque com aves é diferente, com calopsita principalmente. Na calopsita, tanto o macho quanto a fêmea tem 50% da responsabilidade dessa ninhada. Então, os machos são perfeitamente capazes de chocar os ovos e cuidar dos filhotes, assim como as fêmeas. Geralmente, eles revezam, mas se o macho está agressivo com a fêmea e não deixa ela fazer o papel dela, então ele assume 100% esse papel. Eu vou ser até mais ousado e dizer que, pelo menos na minha criação, os machos cuidam melhor dos filhotes e dos ovos do que as fêmeas, geralmente. E por que a gente, então, não faz o contrário? Já que o macho está sendo agressivo, vamos puni-lo e tirar ele da gaiola e ficar com a fêmea. Porque o macho já está mostrando um comportamento de que vai ficar chocando ali 24 horas e cuidar daqueles ovos. A fêmea ainda não está mostrando isso. Então, se você tira o macho da gaiola e a fêmea não assume os dois turnos, já era, você vai perder aqueles ovos. E não adianta tirar a ave da gaiola e, dois dias depois, no dia seguinte, tentar voltar ela para uma reprodução, porque, provavelmente, tirou da gaiola e voltou, ele vai abandonar a reprodução ou vai ser um caos, você vai acabar perdendo aqueles ovos e estressando mais as suas aves. Segundo a situação, o casal iniciou a reprodução, colocou um ou dois ovos e aí, então, começou a brigar. Se é o macho que está agressivo com a fêmea, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que eu acabei de falar. Eu vou retirar a fêmea daquela gaiola e vou deixar o macho cuidando daquele um, dois ovos. Provavelmente, a fêmea vai colocar mais ovos numa outra gaiola. Então, eu vou pegar esses ovos e vou colocar dentro do ninho, que o macho vai cuidar normalmente. Mas, se por acaso, o casal está brigando, não necessariamente é o macho batendo na fêmea, às vezes é a fêmea batendo no macho, ou o casal está só se desentendendo, Nesse caso, então, eu retiro o macho, deixo a fêmea terminar a postura e rezo para quando ela terminar a postura, ela assuma os dois turnos. Se ela não assumir, infelizmente, não tem o que fazer. Ou você pega esses ovos e bota em outro casal, ou bota numa chocadeira, ou você vai perder, porque se ela chocar só no turno dela, que é o turno da noite, os ovos não vão sobreviver. Terceiro caso. Tanto para o início como para o meio da reprodução, o casal começou a se desentender, mas nada sério. Eles batem os bicos ali durante uns segundos, tem uma gritariazinha, mas um deixa o outro entrar no ninho, às vezes brigam lá dentro, às vezes brigam aqui fora, mas você vê que não é algo duradouro e não é algo tão agressivo. Nesse caso, deixa rolar e fica observando. Geralmente, com o tempo, essas brigas tendem a parar. Por isso que a gente fica observando, porque se forem piorando, você vai ter que tomar uma atitude de separar um dos dois. Mas uma coisa você não pode esperar, que é colocar maravalha no seu ninho. Quanto mais maravalha tiver no ninho, protegendo os ovos, mais difícil são aqueles ovos racharem numa briga dos pais. Às vezes os pais estão brigando dentro do ninho, acabam chutando os ovos e eles racham. Então, coloca bastante maravalha, que é aquela serragem específica para roedores, porque ela amortece os impactos nos ovos. E aí, a chance de um ovo rachar é menor, caso tenha uma briga dentro do ninho. Por que essas brigas acontecem? A gente, infelizmente, não sabe, mas com certeza está relacionada aos hormônios e ao estresse, que sobem muito quando as aves entram nesse período de reprodução, a proteção e tudo mais. Isso, como eu falei, pode acontecer com qualquer casal em qualquer criação. Então, a gente sempre tem que ficar atento em período de reprodução, porque a gente tem que interferir. Eu já tive aves que perderam dedo, perderam unha em brigas durante a reprodução. Então, a gente não quer que essas aves se machuquem. Chance, por exemplo, já perdeu um dedo numa briga com um macho durante a reprodução. Por sorte, foi só um dedo, não, desculpa, foi só uma unha, sangrou muito, ela ficou muito abatida, a gente tratou, mas poderia ter sido alguma coisa mais séria, poderia ter sangrado demais, poderia ter infeccionado e aí ela poderia ter morrido. Então, a gente tem que ficar muito atento numa temporada de reprodução, porque acontecem umas brigas, sim. Se você quiser saber como evitar brigas, se você quiser aprender mais sobre manejo de calopsitas, eu vou deixar aqui embaixo o link para o meu curso Como Cuidar de Calopsita. Você fazendo parte desse curso, além de todo o conteúdo que você vai receber e vai poder assistir da sua casa as videoaulas, você ainda faz parte do nosso grupo VIP de alunos e vai poder tirar dúvidas comigo pessoalmente todos os dias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.